E hoje pela manhã, micros e pequenos empresários discutiram com o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, e secretários as reivindicações do setor. No período eleitoral, as reivindicações foram apresentadas pelas micro e pequenas empresas. E hoje, foi a hora do poder público prestar contas. No Brasil, as micro e pequenas empresas representam 30% do produto interno bruto. E em Cascavel não é diferente, elas são importantes para a economia, principalmente quando o assunto é geração de empregos. E é neste momento que as pequenas unidas ganham força, inclusive para cobrar. No ano passado foi feito o projeto Nossa Voz nas Eleições e entregamos uma carta de intenção para todos os candidatos. E no caso agora o Paranhos, que é o nosso prefeito, ele também recebeu essa carta. E nessa carta contém 12 eixos temáticos que falam justamente das necessidades que nós temos. E esse é o momento então para fazer um balanço do que já foi feito, o que ainda tem por fazer, e se não foi feito, o porquê que ainda não foi feito. É indispensável acompanhar aquilo que nós traçamos juntos. Quando a gente elabora um plano de governo, você entende, recebe as necessidades. E aí o período do mandato você tem que executar, fazer com que isso torne uma realidade em políticas públicas. O secretariado do município realizou a prestação de contas sobre diversas áreas. E o interesse se torna ainda maior, tendo em vista o cenário atípico imposto pela pandemia. Um dos anúncios feitos pela prefeitura diz respeito à desburocratização para a abertura de novas empresas. É o ponto final daquilo que nós já implantamos em 2018, mas agora cria definitivamente a rede SIM. O que é isso? É uma rede onde todas as necessidades para abrir a empresa é resolvida no clique. Ela compõe pelos departamentos ambiental, que sempre foi uma barreira, a vigilância sanitária, e faz apenas um conjunto de ação. Então o empresário tem mais facilidade. Nós estamos na reta final já em teste desse novo programa que vamos disponibilizar. Os empresários cobraram algumas adequações no âmbito de incentivo fiscal e também na agilidade em procedimentos. E o que também ficou evidente é que tanto o setor público como o privado querem acelerar o ritmo da retomada econômica. A necessidade nesse momento é que se tenha um olhar para que ele volte a crescer. Nós estamos ainda em pandemia, mas num outro momento, no qual nós pensamos ser muito pertinente a valorização do nosso comércio local, a busca pelos produtos que nós temos aqui, empresas que têm produtos, serviços de qualidade, e que o nosso cidadão, a nossa população volte a comprar. E o momento é muito oportuno porque agora estamos no segundo semestre já do ano e indo para o final do ano. E esse é um motivador para que os empresários voltem a ter aquela esperança. Fernanda Tuigo, agora ao vivo com a gente. Tio Fer, nesse encontro também foram anunciados projetos e investimentos importantes, não é? Isso mesmo, Ivan. A gente continua falando sobre desenvolvimento econômico. Nesse encontro foi anunciado que muito em breve Cascavel passará a contar com uma agência de fomento. Esta agência, ela estará dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E uma das promessas é subsidiar juros para pessoas físicas e também para micro e pequenos empreendedores. Sobre isso, nós conversamos nesta manhã com a Secretária de Desenvolvimento, a Ivonete Piccoli. A agência de fomento, ela visa buscar a atração de novos investimentos para o nosso município, uma vez que Cascavel desponta no ranking da quarta melhor cidade para se investir. Então, a agência de fomento, ela dará todo esse suporte, fará esse atendimento e trará todo esse incentivo para que as pessoas conheçam mais das políticas públicas que hoje Cascavel oferta e que visa atender todas as demandas que nós temos na geração de novos empregos, na geração de renda e na contribuição também dos impostos. Hoje, Cascavel já conta com fundos que são destinados para esse fomento do desenvolvimento econômico, mas a atração desses investimentos também virão por parte do Estado, do governo federal e inclusive da iniciativa privada. Outra novidade que foi divulgada hoje nesta reunião com empresários foi a criação de polos têxteis aqui em Cascavel. E este é outro projeto que em breve deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores. Inclusive, o projeto está em andamento já com o local definido onde o polo têxteis então deve ser estabelecido. O polo têxteis também já é um projeto de lei que está prestes a ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Foi construído a muitas mãos e visa trazer aí a formalidade hoje que nós temos no nosso cenário do município de Cascavel. Nós contamos com mil faccionistas formais e mais de duas mil na informalidade. Então, ter o polo têxteis, poder gerar essa conexão entre as facções e as indústrias desse setor, que é muito forte no nosso município e contribui de maneira significativa para a nossa economia, nós acreditamos que nós vamos estar conseguindo dar um suporte maior para essa cadeia produtiva. Nós temos dois locais já destinados, um próximo ao estádio municipal na região e o outro próximo ao terminal do Bras Madeira. E nós seguimos acompanhando toda essa tramitação aí do desenvolvimento econômico na Câmara de Vereadores de Cascavel, projetos importantes que vão passar pelo crivo dos vereadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.